Fala rapaziada, espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe e proteja vocês e a família de vocês. Tô voltando aqui do treino da manhã, tô com a gangue inteira hoje, ó. Olha lá, minha princesona lá atrás, meu moleque ali. O que que tu falou? Família. Família? Que isso, moleque? É gíria de skatista isso aí? Sim. Falei, é assim, fala aí time, fala aí rapaziada, entendeu? Repete aí então. Não, o que tá com dor. Direito, bota a cabeça pra fora e fala com a galera, não sei demais. P, pede pro pessoal dar like no vídeo aí. Que empolgação. Tô com a minha esposa aqui, minha motorista, né, meu irmão? Tamo voltando do treino da manhã. Família que treina unida, permanece unida. E vocês, já treinaram? Treine, treine, cuide da sua saúde, cuide da saúde da sua família, estimule seus filhos a treinarem desde cedo, a beber água, né filha? Pegar sol, tudo isso aí. Bom, hoje eu recebi um monte de mensagem lá no meu Instagram, uma porrada de mensagem no meu Instagram, recebi e-mail agora de manhã. Muita gente falando que o Arthur Duval pediu pra galera, me pedir, pediu no seu vídeo de hoje, pra galera me pedir pra eu contar algumas histórias sobre o bebiano, né? Tá rolando aí na internet desde ontem, inclusive foi pro Trending Topics do Twitter. Um lance que o André Janones, que diga-se de passagem, não é nenhuma flor que se cheire, né? Vocês sabem que eu desde o começo, quando a galera tava falando Ah, o André Janones pode ser uma esperança terceira via. Eu já falava que ele era o Lula 2.0, né? Mas, tudo bem, o André Janones, ele ontem botou no Twitter que tava em posse do celular do Gustavo Bebiano e que ia derrubar o Bolsonaro e que, inclusive, ia precisar de mais pavilhões lá na Papuda, né? No presídio, quando ele soltasse o teor do que tem lá no celular do Bebiano. E aí, o Mamãe Falei no seu vídeo de hoje, ele pediu pra galera, eu até acabei de assistir, pediu pra galera vir aqui e me falou assim, vai lá e perturba o Brigadeiro nas redes sociais dele pra ele falar o que ele sabe sobre o Gustavo Bebiano. Então, atendendo aos pedidos de vocês aí, atendendo ao chamado do Mamãe Falei, eu vou falar aqui um pouco da minha experiência com o Gustavo Bebiano. Já começo dizendo que o Gustavo Bebiano foi um dos caras mais honrados e mais cascas grossas que eu já conheci na minha vida e que eu não tenho qualquer sombra de dúvidas de que a eleição de Jair Bolsonaro só foi possível por conta dele e Gustavo Bebiano. E aí eu já sei que os apaixonados por Bolsonaro vão falar, ah, duvido, ele se elegeu porque ele era um mito, não sei o que, pois é, mas pra se eleger ele precisava de um partido e quem viabilizou o partido foi o Gustavo Bebiano. Pra quem não sabe, o Bolsonaro estava... E eu sei disso porque eu fui o responsável por organizar, juntamente com o Lucas Esmeraldino aqui em Santa Catarina, fui o responsável por organizar o PSL aqui. E desde antes da gente ir pro PSL, a gente estava todo mundo, as lideranças em cada estado, todas coordenadas por ele e o Gustavo Bebiano, a gente estava todo mundo em stand-by, esperando pra qual partido o Bolsonaro iria. E tudo apontava pra que nós fôssemos pro Patriotas, né? A negociação estava quase certa com o Patriotas, mas aí o presidente do Patriotas à época tentou fazer uma negociada onde ele teria total controle do partido, o Bolsonaro seria uma peça ali que poderia ser descartada a qualquer momento. E aí o Bebiano, o Gustavo Bebiano, que conseguiu articular e pegar então o até então Nanico PSL, que não tinha nenhuma expressão, e rapidamente conseguiu ativar toda a militância e transformou o PSL numa potência. Então o mérito do arranjo político que estava por trás da campanha de Jair Bolsonaro era de Gustavo Bebiano. teve uma grande participação também, quem eram as lideranças? Aqui em Santa Catarina era eu, o Gustavo Bebiano ele comandava tudo, ele coordenava todas as lideranças. Aqui em Santa Catarina eu era o cara, São Paulo era o Eduardo Bolsonaro, Rio de Janeiro era o Carlos, o Carluxo, Nordeste era o Julian Lemos e nós quatro éramos os principais nomes que estavam coordenando o partido nas suas respectivas regiões. Então o Bebiano teve uma importância ímpar na eleição do Bolsonaro. E também foi um dos primeiros caras a se decepcionar com a postura que o Bolsonaro tomou na sua ânsia pelo poder. Isso aqui eu estou falando, se você quiser acreditar ou não é contigo mesmo, eu só digo o seguinte, eu tenho um vídeo que eu já prometi que quando o nosso canal de cortes, o Universo Caixa Grossa, chegar a 30 mil inscritos, e falta pouquinho, falta papo de 3 mil inscritos, eu vou soltar esse vídeo que prova tudo que eu estou falando e que prova justamente tudo que eu falei naquele vídeo, que é um dos vídeos mais importantes que eu gravei aqui no canal, que chama-se A História Que Eu Nunca Contei. Acho que muitos de vocês já assistiram, né? Inclusive o Arthur mesmo citou esse vídeo no seu vídeo de hoje. Se você não assistiu, eu vou tentar deixar no izinho aqui ou no, sei lá, em algum lugar. Ou então você entra aqui no canal e vê a história que eu nunca contei, você vai ver a capa é o Bolsonaro, e aí você vai ver um vídeo de 30 minutos, onde eu conto todos os bastidores da eleição de 2018 aqui. E, voltando, quando bater 30 mil inscritos lá no Universo Caixa Grossa, link no comentário fixado, inscreva-se lá, eu solto um vídeo que mostra o verdadeiro Bolsonaro para que vocês todos vejam quem ele é de fato. Então, o que acontece? Quando eu vi que Bolsonaro não era aquilo que a gente achava que era, aquilo que ele dizia ser, que ele não tinha muito apego à questão ideológica e que, na verdade, no final das contas, ele só queria chegar ao poder, era só um projeto particular de poder, a primeira pessoa que eu liguei foi o Bibiano, porque veio uma ordem de cima, lá da Nacional, entenda-se Jair Bolsonaro, para que a gente coligasse com o partido de esquerda aqui em Santa Catarina. E eu me recusei, né? Eu explico mais detalhes ainda no vídeo que eu falei para vocês ali. Eu me recusei. E, cara, eu falei com o pessoal mais próximo de mim aqui, falei com a minha esposa e tudo, eu falei, ó, eu vou meter o pé na porta, vai dar uma merda colossal, eu vou descumprir essa ordem do Bolsonaro e vai dar B.O., porque eu não vou aceitar que a gente se coligue com o partido de esquerda aqui. A primeira pessoa que eu liguei foi o Bibiano, porque, lógico, ele coordenava as lideranças. Eu liguei para ele e falei, Bibiano, está acontecendo isso e isso aqui, cara. Chegou a ordem para a gente coligar com o partido de esquerda, eu não vou coligar com o partido de esquerda, estou ligando para te dar o que eu te respeito, para te dar uma satisfação. E eu fiz isso porque durante todo o processo, pré-campanha, quase um ano de pré-campanha, o Bibiano foi muito correto o tempo todo, foi muito transparente, foi muito, a gente mantinha contato constante, ele sempre foi um cara, ele sim era um cara que era apegado a valores, a princípios, ele tinha uma questão ideológica muito forte, tinha de fato como motivação mudar o Brasil. A gente sempre se falava e ele dizia assim, cara, a gente precisa fazer diferente, a gente precisa fazer diferente, não podemos cair no mesmo modus operandi que sempre foi feito da velha política, a gente tem que fazer algo diferente para poder mudar esse país, para entregar um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Porra, não, cara, fora de sério. Aí, quando isso aconteceu, eu falei, Bibiano, chegou essa ordem aqui, não vou cumprir, vai dar merda, só quero que, se eu estou te avisando, eu estou te dando satisfação, porque a bomba vai estourar para o teu lado, como tu que coordena. Aí, ele falou assim, Brigadeiro, faça o que você achar que é o certo. Aí, eu falei, irmão, vai dar merda, faça o que você achar que é o certo. Só vou te dizer uma coisa, ele me falou, infelizmente, isso que está acontecendo aí, não é um fato isolado. Está acontecendo em outros lugares também, em outros estados, e eu estou profundamente decepcionado como capitão, porque eu percebi que ele não é aquilo do que a gente achava que ele fosse. Eu falei, então está bom, então vou meter o pé. Ele falou, mete o pé, se tu achar que é o certo, mete o pé, que eu estou contigo. E aí, o resto vocês, vocês podem ouvir lá no vídeo, a história que eu nunca contei. Vou tentar deixar o link aqui na descrição, vou tentar deixar o, sei lá, no izinho, eu sou uma merda em fazer isso, mas vou tentar deixar. E na hora que o nosso canal de corre bater 30 mil, eu vou jogar o vídeo que também prova tudo que eu estou falando. E aí, tudo bem, aí aconteceu a eleição, o Bolsonaro foi para o segundo turno, todo mundo foi eleito, papapá nos estados, e a gente foi lá para o Windsor, na Barra, para uma reunião. O Bolsonaro estava com a bolsa de colostomia ainda, por causa daquela facada. Aí o Bebiano organizou, o Bebiano tomou conta da segurança dele, falou, pô, pessoal, ninguém chega muito perto dele, porque ele está ainda fraco, não sei o que. Bebiano, meu irmão, foi o cara fora de série, ele cuidava, ele tinha uma lealdade canina ao Bolsonaro, sabe, uma lealdade monstra, assim, tinha um cuidado com o Jair, que era uma porra de maluco, assim, parecia, sabe aquele filho que cuida do pai, assim, meio que endeusando o pai, era mais ou menos assim. E aí, lá no Windsor, eu lembro que eu estava na porta, todo mundo entrou, os eleitos, eu fui só para acompanhar a delegação de Santa Catarina, do pessoal que tinha sido eleito, para tentar convencer o Jair a prestar apoio ao Carlos de Moisés aqui no segundo turno, porque, bom, vocês leiam, vocês assistam lá o outro vídeo que vocês vão entender. E aí, eu estou na porta do lado de fora, todo mundo já lá dentro, estou na porta do lado de fora, saí para fazer a ligação, o Bebiano saiu, ele estava na mesinha do lado do Jair, ele saiu, quando ele olhou e me viu, ele veio até mim, falou assim, cara, você vai fazer uma falta lá no Congresso, porque era para eu ter vindo o candidato a deputado federal, e eu retirei minha candidatura, ele falou, cara, você vai fazer uma falta lá no Congresso, vai ter tanta gente se decepcionando, e você seria uma peça tão importante lá, para tentar manter uma coesão e tudo, pô, a gente vai sentir tua falta lá, foi isso, acho que foi uma das últimas palavras que a gente trocou, aí ele me abraçou, eu falei, pô, irmão, conta comigo, ele pô, conta comigo também, e aí depois a gente meio que se distanciou, porque eu via as coisas acontecendo no governo, ele era parte integrante do governo, eu me distanciei, e aí logo depois aconteceu aquilo que aconteceu com ele, ele foi covardemente afastado, ele foi pego para ajudas, descer o cacete nele, um cara que tinha um amor, uma lealdade pelo Jair, que eram inexplicáveis assim, e infelizmente depois ele veio a falecer, eu não tenho dúvidas que ele faleceu, que muito dessa questão, que ele infartou, eu não tenho dúvida que muito desse problema dele foi de ordem emocional, ele se deprimiu mesmo, por ter sido escanteado, ter sido esculachado na verdade, e perseguido por toda uma militância, que ele ajudou a reunir, que ele coordenou, que ele transformou numa força para eleger Bolsonaro, e foi muito triste, até hoje eu lembro dele com muito carinho, muita tristeza, o que fizeram com ele, muito da minha punjança de combater o bolsonarismo, vem dessa injustiça que fizeram com ele, porque eu sei que ele era um cara incrível, um cara fora de série, então, é isso aí, essa foi a minha experiência, essa foi a minha experiência com o Gustavo Bebiano, privilégio de quem pôde conhecê-lo, e conviver um pouco com ele, esse era dos bons, esse era a caixa grossa de verdade, e esse era sujeito homem, é isso aí, aí mamãe falei, tá aí ó, o que eu, um pouquinho da minha, da minha vivência com o Bebiano, tamo junto rapaziada, um grande abraço, tchau,